O que é um alerta rosa? Nós estamos em uma missão, tá cheio de vovôs doentes ali dentro. Não temos mais. Bem-vindos ao OGC1, eu sou o Jay. Eu serei seu capitão, só tenho uma regra na minha nave, vai se divertir na festa ou vai cair fora. E aí, gostaria de ver minha cabine? Quantos anos você tem? Idade suficiente pra irritar seu pai, mas não quero ver seu pai. Eu não posso acreditar que eu finalmente te encontrei. Agora nós podemos salvar a nossa espécie da extinção. Você me dá nojo. Não, 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 eu pensei que ela tinha 18. Oh, caralho, foi divertido. Oh, olha a hora, eu tenho uma missão amanhã cedo. Então, talvez você deva... Sabe... Ok, então. Mais uma na equipe. Cara... Você precisa me ajudar, cara. Eu pensei que ela tinha 18 anos. Eu pensei que ela tinha 18 anos. Ok, amigo, tô indo aí. Mas não chore. De acordo. Você sabe que fica feio quando chora. Eu pensei que ela tinha 18. Princesa, o que devo a honra da sua visita? Ele atirou primeiro, você viu. Ai, você não precisa atirar no rosto deles. Eu sou a princesa. De todo o planeta. Eu tenho poder. Olha, não espero uma mina rica imada pra tomar minhas decisões. No espaço. Me dá isso. Leia, o que tá acontecendo aqui? Ah, eu... Ele era... Ah, foda-se. Tiro foda? Boa forma. Eu gosto disso. Ai, liberdade! Me deixaria embora com você. Ir embora desse planeta de imbecis. Não. Você fica. Fica. Você tem um futuro brilhante. Eu vou te ligar. Eu te amo. É claro que ama. Meu pênis é um campeão. Ai, ó. Ela era a única esperança da minha espécie. Não importa. Você transou.